Depois que os israelitas conseguiram sair do Egito, passaram 40 anos no deserto, na expectativa de tomar posse da terra prometida. Devido a parte do povo apresentar uma série de resistência, murmurações, dúvidas quanto a fé em Deus, chegando a irar-se e adorar outros deuses na época, e chegando até mesmo a sentir saudade de quando eram escravos, Apenas dois desses homens, dois dos que haviam saído do Egito, e encontraram a graça aos olhos do Senhor, e contemplaram a conquista da terra em Canaã, são eles, Josué e Caleb. Foi o próprio Deus que orientou Moisés, antes da sua morte, as instruções ao povo, e na escolha de Josué como sucessor para liderar a posse da terra. O Senhor prometeu a Josué que seria com ele, e orientou todo momento, todos os homens de guerra do povo, que deveriam rodear a cidade, cercando por seis dias seguido, e também o sacerdote, levando consigo sete buzinas de chifre de carneiro, e adiante da Arca da Aliança, e no sétimo dia, que estivesse rodeando a cidade, esses sacerdotes deveriam tocar as buzinas. Dessa forma, tocando as buzinas de carneiro, todo o povo deveria gritar, dando um grande brado, para que então, os muros da cidade viessem a desmoronar. Assim, o povo subiria por ele, e tomaria posse da cidade. Josué enviou espiões, para checarem a cidade, e teve um retorno positivo, continuando assim, o seu plano de entrada na cidade. Raabe, então, olha pela janela, quando a luz do amanhecer começa a cobrir a planície de Jericó. Um exército invasor da nação de Israel, está reunido fora dessa antiga cidade. Quando os israelitas iniciam outra marcha ao redor de Jericó, ouve-se um penetrante som de buzinas, e suas pisadas levantam grande nuvem de poeira. Jericó era o lar de Raabe, e ela conhece as ruas, casas, oficinas, como ninguém. E ainda melhor, ela conhecia todo o povo daquela cidade. Pode-se perceber o medo do povo aumentando à medida que o tempo passa, e Israel continua seu estranho ritual em volta da cidade de Jericó. Mas enquanto o som das buzinas ecoa nas ruas de Jericó, Raabe não sente medo nem desespero, enquanto seu povo fica totalmente desesperado e sem rumo. Raabe vê o exército iniciar a sua marcha logo cedo, no sétimo dia. Entre os soldados israelitas, estão os sacerdotes tocando a buzina, levando consigo a Arca da Aliança, que representa a presença do Deus dos Hebreus. Logo então, a mão de Raabe segura a corda de escarlate, pendurada em sua janela, que dá para o lado de fora da grande muralha de Jericó. Essa corda lembra a Raabe que ela e sua família têm esperança de sobreviver à destruição da cidade. Será que ela era uma traidora? Será que ela traiu a sua nação? Não no ponto de vista de Deus, pois ele a vê como uma grande mulher, uma mulher de notável fé. Raabe era uma prostituta. Alguns comentaristas bíblicos do passado ficaram tão chocados com esse fato que chegaram a afirmar que ela era apenas dona de uma hospedaria. Mas a Bíblia é bem clara e não esconde os fatos. Na sociedade cananeia, a profissão de Raabe talvez fosse considerável aceitável. É verdade que a influência da cultura pode ser forte, mas não ao ponto de eliminar a consciência, aquele senso interior de certo ou errado que Deus deu a todo o povo. Raabe pode ter percebido que seu estilo de vida era degradante. Talvez ela se sentisse obrigada a levar essa vida por não ter alternativa para sustentar sua família. Sem dúvida, Raabe ansiava uma vida melhor. A terra de Canã estava cheia de violência e depravação, incluindo incesto, bestialidade. Esses pecados eram comuns naquele lugar, por causa da religião. Os templos promoviam rituais que envolviam prostituição e adoração a deuses demoníacos da época como Baal e Moloque, que incluía queima de crianças vivas em fogueiras sacrificiais. Deus não era indiferente ao que acontecia em Canaã. De fato, por causa de muitas práticas perversas dos cananeus, o Senhor disse, Raabe sabia que a cidade estava condenada. Imagine ela como se sentiu quando os relatos sobre Israel chegaram aos seus ouvidos. Ela sabia que com a liderança de Deus, Israel havia vencido o Egito, o exército mais poderoso daquela época, que por anos havia escravizado os israelitas e agora Israel estava prestes a atacar Jericó. E mesmo assim, o povo daquela cidade persistia em sua maldade e por isso a Bíblia fala dos cananeus como os que agiram desobedientemente. Certo dia, algum tempo antes de Israel marchar em volta de Jericó, dois estranhos apareceram na porta de Raabe. Eles esperavam que ninguém os notassem, mas como havia tanta tensão naquela cidade, muitos estavam em alerta contra qualquer possível espião israelita. De fato, os dois homens eram espiões do acampamento de Israel. Seu comandante, Josué, havia o enviado para descobrir os pontos fortes e fracos de Jericó. Essa é a primeira cidade cananeia que Israel invadiria e talvez fosse a mais forte delas. Josué queria saber exatamente o que esses homens enfrentariam. Os espiões, sem dúvida, escolheram a casa de Raabe de propósito. De todos os lugares da cidade, a casa de uma prostituta seria um lugar perfeito para um desconhecido ficar sem levantar suspeitas. Além disso, os espiões talvez esperassem conseguir informações úteis de alguma conversa que por acaso ouvissem ali. A Bíblia diz que Raabe acolheu hospitaleiramente os mensageiros, mesmo que suspeitasse quem eles eram e porque estavam ali. Ela os receberam em sua casa e os deixou ficar. Ela talvez esperasse aprender mais sobre o Deus dos hebreus. Mas, de repente, mensageiros do rei de Jericó chegaram lá. E a notícia é que haviam espiões de Israel na casa de Raabe. E isso se espalhou pela cidade. O que Raabe faria? Se ela protegesse esses dois estranhos, não estaria colocando em perigo a si mesmo e toda a sua família? Será que o povo de Jericó não mataria todos? Se ela desse abrigo a esses inimigos? Mas, pelo menos, agora, Raabe não tinha dúvida sobre a identidade dos homens. Se ela já entendia que o Deus dos hebreus era um Deus superior ao Deus dela, essa era a oportunidade perfeita para ficar ao lado do Deus verdadeiro. Raabe tinha pouco tempo para pensar, mas ela foi esperta e agiu rápido. Ela escondeu os espiões no telhado plano, entre as hastes de linho deixadas para secar. Então, ela disse aos mensageiros do rei, sim, os homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. Raabe disse que os dois homens fugiram depressa e que era para os soldados correrem atrás deles para capturá-los. A tática funcionou. Os soldados do rei correram em direção ao Jordão. Raabe correu ao telhado e disse aos dois espiões o que havia feito. Ela também revelou um fato importante, que o povo dela havia perdido a esperança e estava aterrorizado por causa dos invasores. E a boa notícia deve ter deixado os espiões muito felizes. Então, Raabe suplicou por misericórdia e implorando que ela e sua família fossem poupadas. Os espiões concordaram, com a condição de que ela mantivesse o segredo. Ela também deveria pendurar uma corda de escarlate em sua janela, na muralha da cidade, para que os soldados pudessem proteger ela e sua família. Israel passou a marchar em volta de Jericó durante seis dias, uma marcha por dia. Ao fim da sétima marcha, no sétimo dia, o exército parou. O som das buzinas se calaram. O silêncio pairava no ar. Dava para sentir a tensão naquela cidade. Então, as muralhas de Jericó se romperam e caíram por terra. Os israelitas também ficaram impressionados com a fé de Raabe, quando eles viram que aquela única casa de pé em meio às ruínas, e souberam também que Deus estava com aquela mulher. Então, as muralhas de Jericó se romperam e caíram por terra. Depois da batalha, a nação de Israel permitiu que Raabe morasse junto a eles ao acampamento de Israel. E com o tempo, ela mesmo se tornou parte do povo judeu, e ela se casou com um homem chamado Salmon. O filho deles, Boaz, se tornou um homem de fé. Impressionante! Ele se casou com a Moabita Ruth, o rei Davi mais tarde, e o próprio Messias, Jesus Cristo, descenderam dessa notável família. Esta é a história de Raabe. O que é a história de Raabe. A disease. O que é a história de Raabe. O que é a história de Raabe. O Banco de La harmonia. Raabe por homens.